Salve Nanamburuque! Se a glória da Umbanda é Nanã, salve Nanã, é Nanã, Boroque! Se as rosas se despetam lá sem ao romper, da aurora perfumando a terra. Se as rosas se despetam lá sem ao romper, da aurora perfumando a terra. Se a glória da Umbanda é Nanã, salve Nanã, é Nanã, Boroque! Se a glória da Umbanda é Nanã, salve Nanã, é Nanã, Boroque! Salve o Pão!